Toda parte de planejamento antecipada de compra, você também consegue negociar em escala. Você também consegue negociar em escala com seus parceiros, com seus fornecedores. Logo, você consegue uma redução de custo significativa e consegue, obviamente, antecipar com as vendas antecipadas, por exemplo, é uma estratégia muito legal. As vendas antecipadas é uma estratégia que está funcionando para vários segmentos. A área de hotéis tem funcionado vendendo hospedagens já para o segundo semestre, para o ano que vem, em uma condição mais barata, às vezes é 50% de desconto. O que significa isso? Bom, uma pessoa que já tem uma programação, porque a crise vai passar. Na hora que ela passar, a vida vai voltar ao normal. As viagens vão voltar, o turismo de negócios, o turismo vai voltar ao normal. E aí você já tem um planejamento de compra, de que vai ter, obviamente, certas viagens, mas você já compra antecipadamente essas hospedagens e hotéis. Da mesma forma, você pode fazer isso com aluguel de carro, com vários outros tipos de serviço. E, da mesma forma, a alimentação. Então, se você já tem uma rotina de comprar, de almoçar, ou jantar, ou consumo, algum tipo de consumo regular, que você já conhece a sua rotina para o segundo semestre ou para o primeiro semestre do ano que vem, você já consegue antecipar comprando mais barato, obviamente, o consumidor que está com esse dinheiro, está com recurso e, de alguma forma, ele pode antecipar essa compra, porque ele vai ter uma alavancagem muito boa, ou seja, além de estar ajudando o seu prestador de serviço, você ainda está tendo um ganho de impacto representativo no seu caixa. Então, você compra antecipadamente, porque você tem um desconto significativo. Logo, esse prestador de serviço que vendeu para você com 50% de desconto, ele também vai fazer a mesma manobra com seus parceiros fornecedores. Assim, você tem alavancagem, planejamentos, já sabe o que você vai ter de recebimento, de geração de caixa. Logo, você consegue usar esse caixa para sobreviver esse período mais difícil, seja esse período que, vamos dizer, o lockdown vertical ou horizontal está realmente paralisando todos os estabelecimentos, o mercado que você está envolvido aqui. Ah, é importante lembrar do segmento automotivo, também uma indústria que emprega muita gente e que, nesse momento, praticamente todas as montadoras estão paralisadas. Claro, ninguém vai comprar carro em meio a uma crise dessa. Então, os projetos continuam, mas a gente sabe que é um setor de muita influência sobre a economia e que também está sendo muito afetada nesse momento. Enfim, são as áreas que, de fato, recebem impacto, mas que você pode, sim, reorganizar as suas atuações para que atendam a essas demandas.